E agora, menina de manhã azul Vem menina! Segura a sua! Muita alegria! Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Menina, você é tão linda Mais linda que a poesia A noite tem a luz da lua E brilha como o sol do dia Menina, você é a rosa A rosa mais bonita do jardim Uma flor tão perfumada Vem dar um cheirinho em mim E agora! Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, vem me fazer carinho Flor dos matagás azuis Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Ai, 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 ai Menina, você é tão linda Linda como a poesia A noite tem a luz da lua E brilha como o sol do dia Menina, você é a rosa A rosa mais bonita do jardim Uma flor tão perfumada Vem dar um cheirinho em mim Agora Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, que eu estou sozinho Vamo lá Vem menina, vem me fazer carinho Vem menina, vem me fazer carinho